Olá pessoal, hoje venho falar com vocês sobre a minha escola, a Rede Doutro Recreio. Aqui seu filho tem segurança, inclusão e acolhimento. Contamos com uma educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, além de preparatório para escolas técnicas, militares, Enem e UERJ. Com uma infraestrutura moderna e uma equipe pedagógica personalizada de excelência, seu filho será preparado para o futuro de forma promissora. Temos pensamento computacional, projeto hortinha, princípios e valores, psicomotricidade, educação financeira, inglês diário, simulados e muito mais. Resultados? Também temos vários conceitos A na UERJ, segundo lugar no Cefat, primeiro lugar na IFRJ, várias notas 920 na redação do Enem e Fábio, fio cruz e muito mais. A Rede Doutro está há mais de 76 anos preparando e aprovando nossos alunos para os melhores vestibulares do país e para a vida. O endereço da Unidade de Recreio é Rua Ivo Borges 17 e Rua Almirante Ari Rongel 210. Não perca tempo, inscreva-se agora para a nossa prova de bolsa. Pense Doutro. Pense Doutro. Pense Doutro. Pense Doutro. Pense Doutro. Pense Doutro.